No Neurociência, em um minuto de hoje, neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade que o sistema nervoso tem de se transformar, de se adaptar. É isso mesmo, o sistema nervoso não é lá estático, depois que ele tá formado, ele tá lá paradão e aí ele não se transforma, não faz mais nada. Não, o sistema nervoso se transforma a partir, por exemplo, de aprendizado. Isso mesmo, quando você aprende algo novo, ou quando você memoriza algo novo, o seu sistema nervoso pode ter certeza, já é diferente daquele que antes do aprendizado. É isso aí. Então, aprendizado, memória, modifica o cérebro, modifica o sistema nervoso, tanto no aspecto anatômico, quanto no aspecto funcional. Mas não só quando você aprende algo novo, também quando você, vemos o livro, né, que não acontece, mas quando um indivíduo sofre uma lesão, né, Então, por esse nível de sofre uma lesão, vocês sabem, acidentes vasculares cerebrais, traumatismo crânico e cerválico, muitos pacientes perdem a função. Eles podem deixar de, antes eles, por exemplo, conseguiam andar, conseguiam falar, e após uma lesão eles podem ter dificuldade pra isso, não é verdade? E aí, através de profissionais competentes, destinos adequados, de fatores genéticos que também estão envolvidos, o paciente pode recuperar, o paciente pode recuperar parcialmente, ou até mesmo totalmente a função perdida. Isso acontece porque o sistema nervoso, ele é plástico, ele é capaz de se transformar, tá bom? Quando nós falamos de aprendizado, quando nós falamos de neuroplasticidade após lesão, até mesmo neuroplasticidade por habituação, nós estamos falando que o sistema nervoso, então, ele se transforma, né, e que isso ocorre o tempo inteiro, essa possibilidade ocorre, gente, desde que você nasce, até a sua morte, é isso mesmo, não interessa a idade, você sempre é capaz de aprender algo novo ou de se recuperar após lesões, porque o cérebro é capaz de se transformar.